Qual é a importância de uma distinção como esta? Veja, os últimos premiados neste Bielo de Ordem de Biomedicine, meses depois, foram galardoados com o Prémio Nobel da Medicina. Portanto, para nós podermos antecipadamente galardoar, distinguir o que melhor se faz na medicina a nível global, é um prazer. Esta distinção é muito importante, quer pelo avanço que significa, ou seja, conforme podemos ver, é um trabalho de grande qualidade, que aliás só foi possível porque juntou uma equipa muito diversa, muito complementar, aliás, é uma excelente metáfora do que é hoje a investigação científica, conforme foi salientado, pela complexidade dos desafios que nós enfrentamos, e o Câncer é claramente um deles, mas é também um significado de valorização da investigação e da investigação em saúde em Portugal. E em Portugal estamos ao ritmo certo? Neste âmbito? Estamos muito melhor do que o que estivemos no passado, e a Bialo no seu conjunto e a Fundação Bialo têm ajudado muito nisso, também este Prémio Bialo de Biomedicina contribuiu para isso, mas este prémio também aponta um exemplo, um exemplo que tem que ser seguido por outras empresas e que também tem que ser incorporado nas políticas públicas. A investigação, o desenvolvimento, a ciência, são essenciais para o presente e para o futuro do bem-estar dos seres humanos. Podemos sempre crescer mais, estamos no ritmo certo, a Universidade Nova de Lisboa, por exemplo, entre outras, tem muita investigação e muito trabalho feito na área da biomedicina, de resto, em alguns casos, em parceria estratégica com a própria Bialo. O que há que fazer é aumentar a escala, colaborar mais, internacionalizar mais. Mas temos o talento, temos os jovens e temos, digamos, o interesse da comunidade científica da área, o que é muito importante. E o que significa ter esse award? Eu acho que é uma honra muito incrível para nós ter o trabalho reconhecido, também por nós e nossos co-authores. O trabalho incrível do trabalho da equipe interdisciplinar e eu acho que é um grande honra e um grande estímulo para o futuro trabalho. O que tipo de impacto podemos esperar para os tratamentos que saem de esta área? Eu acho que os tratamentos que saem de esta área podem realmente fazer uma diferença, no sentido de que é uma nova forma de abordar esses tumores, para que você possa agora tentá-se acelerar o crescimento de crescimento. Isso abre um um novo mundo de oportunidades de terapia, ou, se nós dizemos, potencialmente um novo piloto de terapia cancer. E nós já começamos agora um teste de clínico no recurrente glibar de estômago, onde nós daremos uma certa doença, uma certa antiepileptica, que especificamente inhibitam esses sinapses entre os neurônios e os céus cancerígenos, para melhorar a terapia de esses carros difíceis de tratamento. E em Portugal, você diria que estamos no certo momento, em termos de biomedicina? Sim, Portugal é um dos líderes da biomedicina, e isso é feito, em nenhuma parte, com toda a ajuda da Biel Foundation e da sua visão.